Alex, você tem que levar a chave, Alex, que nós não temos empregada. Vocês, queridas, vão descendo, vão descendo que mais tarde a gente conversa sobre a festa do fim de semana, tá? Esse menino não tinha que estar na aula de natação no Cantagalo? Matamos a aula de natação, fomos fazer coisas muito mais importantes. O quê? Eu posso saber por quê? Ué, porque, qual o problema? Qual o problema? Matar a aula de natação uma vez ou outra, Marta? Fui fazer aquelas compras que eu precisava, né? Comprei camisa, comprei calça, comprei terno, um par de sapato, meias que quando eu vi eu tava precisando também, cuecas, enfim. E levei o Francisco pra se divertir um pouco comigo. Ah, Marta, peguei uma liquidação, que caiu do céu, daquele dinheiro dos mil reais que você me deu? É, emprestou? Adiantou, não é? Você sabe que sobrou dinheiro? Sobraram cem reais, que aí nós dois, Francisco e eu, fomos numa lanchonete, comemos um sanduíche, um sorvete, foi uma tarde daquelas, não foi, Francisco? Foi sim, vó. Vou mostrar pra vovó o que a gente comprou? Uhum. Então. Eu não posso acreditar. Então esse menino deixou de ir pra aula de natação, onde ele faz de graça, pra passear, pra lanchar, pra fazer compras, pra tomar sorvete? Ó, Marta, qual o problema? Faltar aula de natação uma vez ou outra? Que isso? Quando tá doente, não tem que faltar? Então é melhor faltar quando tá com saúde, pelo menos aproveita o dia. Você tá fazendo com ele a mesma coisa que você fez com a Nanda e com o Sérgio. Você deixava de levar os meninos pra escola pra levar pro cinema. Você se lembra disso? Claro que eu lembro. Mas às vezes é melhor mesmo assistir um bom filme do que ir na escola, por exemplo. É como viajar, Marta. Aliás, falando em viagem, Francisco e eu já combinamos uma coisa. Nas primeiras férias do meu próximo trabalho, nós vamos conhecer, sabe o quê? Fernando de Noronha. Hein, Francisco? Queremos conhecer Fernando de Noronha, não queremos? É sim, é sim, muito bem. Vamos mostrar pra vovó o que a gente comprou. Ah, Marta, com o dinheiro que sobrou, comprei essa camiseta pro Francisco e sandália. Ah, e esse calção, ó. Não tenho tempo pra ver suas compras não, Alexa. Irresponsável. Uma camisa. Uma camisa. Uma camisa. Tchau.